As doações de alimentos e recursos financeiros para ajudar as famílias do campo e da cidade prejudicadas pela pandemia continuam. O Senar do Rio Grande do Sul, sindicatos de produtores e sindicatos de trabalhadores rurais estão distribuindo 8.500 cestas de alimentos em 153 municípios gaúchos. E quem recebe ajuda, não esquece. Pessoal agricultora, meu esporte também, ele já teve uma quantidade de idade, uma pessoa com 85 anos. Então, às vezes a gente tem, às vezes não tem, né? Então, eu fico muito agradecida por estar recebendo essa cesta básica. A gente está precisando muito mesmo e agradeço muito. Qualquer ajuda para nós é muito importante. Agradeço ao Senar e ao Sindicato Rural, que a cesta básica recebida vem em uma boa hora. É, o sistema CNA-SENAR, a OCB e o Instituto Pensar Agropecuária é quem agradecem. Um trabalho feito com muito carinho, que nos une pelo alimento. Não é isso, Eduardo? O Senar do Rio Grande do Sul se sente bastante honrado em ter podido ter a oportunidade de colaborar com famílias que se encontram em situação de extrema pobreza. ter tido a parceria dos sindicatos rurais, nossos parceiros de todas as horas. Mas, principalmente neste momento, foi algo fundamental. Faça como o Senar do Rio Grande do Sul e registre a sua doação no site agrofraterno.com.br. Até o momento, foram doados 533 toneladas de alimentos, 88 mil cestas e 498 mil reais. Obrigado a todos!